Olá, gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock, aliás, nós, Cleide Rock maridinho. Bem, hoje nós vamos fazer um arco para ornamentar o meu chapéu, aliás, eu tenho um chapéu e um boné e esse arco vai servir para isso. Aí, dá na mão do maridinho que eu comprei, ele, e como eu gosto de viajar e colocar chapéu, então ele vai fazer esse arco para enfeitar esse chapéu e um boné que já está em cima ali da cama. Então, para poder fazer o arco, nós compramos arame, não sei mais o preço, que faz um pouquinho de tempo, compramos flores, que são, vem nesse pacote, 10 pacotinhos, 10 ramos de flores na cor creme e essa aí branca. E cada, cada, como é que se chama isso aí mesmo? Cada buquezinho. Cada buquezinho desse contém 12 flores. Essas flores eu acho que é na faixa, o pacote, que são de 38 reais, mas os demais eu não sei. Bom, então, o maridinho agora vai começar a fazer e vocês vão assistir o início do vídeo, porque para quem quiser copiar, né, agora vai começar o verão ou terminou o verão, vai começar. Eu gosto muito de usar, sempre que eu viajo, eu gosto de estar com, usar as coisas que eu não uso aqui na minha cidade, que o povo são ainda um pouquinho ultrapassados. Então, eu, quando viajo, eu gosto de botar coisas diferentes, diversificadas. Sim, gente, eu criei um grupo a pedido no WhatsApp, Amigas da Gatona, e esse grupo tem a finalidade de crescermos juntas, visitar todos os canais das pessoas inscritas, compartilhar e dar o seu joinha. Também, pode ir dentro do próprio grupo, porque o grupo não é meu, é nosso. Cada um vai se identificar com outras pessoas e fazer um sub-grupo. Isto é, podemos fazer vídeos, vamos supor, juntas cinco meninas. Hoje, vamos falar top 5, batons, top 5, base. Hoje, vamos falar sobre, é, alguma coisa da atualidade, para o mês, que é o mês de rosa, né, outubro rosa. Então, o que acontece? É, vocês podem se juntar em si, o grupo, umas com as outras, e decidir o que vão fazer, é, para gravar. Eu não vou interferir nisso, eu não aceito, é fofoca, briga, esse tipo de coisa. O resto, nós vamos, é, continuar, né. Eu, inclusive, comprei esse celular, exatamente, só para divulgações de canais, para eu fazer vídeo, não, é, como se chama, foto, nos locais que eu estou passeando. Só isso, não foi para outra finalidade, não, porque eu tenho um iPhone, e o iPhone eu gosto de usar para minha vida particular. Então, maridinho, você pode mostrar como é que ficou já essa, a primeira, pronto. É dessa maneira que vai ficar. Eu vou dar um tempo, quando o maridinho terminar, nós continuamos, ok? Então, beijo, até breve. Voltamos, gatonas. E agora, com a participação especial do meu toquinho, o meu velhinho querido. Ele já está com uma coroa no pescoço. Ai, papai está cuidando dele. Então, maridinho, olha a coroa como ficou. Então, não gasta muito, deve ficar na faixa de 30 a 40 reais. Com essas flores, é que fica nesse valor, porque aqui no meu estado é mais caro, certo? E eu já usei, ele não vai cair não, o bebê. E o que nós vamos colocar, tanto no boné, né, como o maridinho já mostrou anteriormente, como no chapéu. E também usar como arco no cabelo, porque o meu cabelo, para crescer, eu vou ter que investir um bocado em enfeite de cabelo, para poder ele não ficar feio. Porque se eu for cortar, com certeza eu não vou deixar ele crescer. Então, eu tenho que deixar ele feioso mesmo, mas eu fui arrumando com pomada, com mousse, né, mozão? E aí fica melhor. Bom, gatonas, lembrando mais uma vez que nós vamos todos participar de todos os canais que estão inscritos lá no WhatsApp, ok? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiver tremendo é porque sou eu que estou gravando, não tenho muito, muito, é, segurança. Olá, Toquinho. Então, um beijo da gatona, do maridinho e do Toquinho. Au, au.